Oi, boa tarde. Tô passando aqui pra dizer que, mais uma vez, deu tudo certo, conforme você havia dito, lá na imobiliária. Consegui, amanhã eu já vou pegar as chaves do meu apartamento. Uma nova vida, um novo começo, né? Isso daí a gente tinha colocado em pauta. Então, eu queria agradecer por tudo, dizer que tá tudo dando certo o que você falou. Inclusive com relação à minha vida sentimental, né? Com o meu marido. Ele tá bem melhor comigo, né? Tá mais amoroso, tá mais voltado pra mim, tá quase voltando pra casa. Se Deus quiser essa casa nova, vai trazer muitas alegrias pra gente. E agradecer aí por tudo que você tem feito e dizer que você merece muita luz. Eu desejo que você tenha muitas realizações também, né? No momento que eu tive muito deprimida, nervosa, não sabia qual caminho que eu ia tomar, você segurou na minha mão e me levantou. Então, eu queria te agradecer e continuar aí junto. Tamo junto. Brigadão, tá? E aí E aí E aí